Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo de Demósteres. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer os resultados do Pan-Americano de Jiu-Jitsu que ocorreu esse final de semana, certo? Os resultados masculinos e femininos, certo? Todas as categorias e terminaram absoluto. Tá bom então? Bora lá pro vídeo. Pessoal, o primeiro eu vou falar aqui dos resultados masculinos. No peso galo, Bebeto Oliveira derrotou Thalisson Soares por 4x2 nos pontos, certo? Vamos pro próximo. No pluma, Meira McKinney derrotou Lucas Pinheiro por 7x2 nos pontos, certo? Vamos pro próximo. No pena, Alex Sodré e Diogo Sodré fecharam essa categoria. Eu acho que devem ser aparentes, né? Por sobrenome igual. Então eles fecharam esse peso aí, tá bom? No leve, Jonathan Alves derrotou Andy Murazak por 2x0 nos pontos. Vamos pro próximo. No médio, Tainan Dalpra derrotou Jefferson por 3x0 nos pontos, certo? Vamos pro próximo. No meio pesado, Sebastião Rodrigues e Manuel Ribamar fecharam essa categoria, certo? Vamos pro próximo. No peso pesado, Matheus Diniz e Dimitri Souza fecharam essa categoria, né? Teve muito fechamento de categoria nesse Pan-Americano. Teve até uma polêmica, né? Mas enfim, eles fecharam esse peso. Vamos pro próximo. No peso super pesado, Eric Muniz e Marco Scubi também fecharam essa categoria, certo? Vamos pro próximo. No pesadíssimo, Roberto Ciborgue derrotou Gutenberg Pereira por 2x0 nos pontos, certo? E no absoluto, masculino e faixa preta, foi entre Eric Muniz e o Felipe Endrio. Felipe Endrio, que era muito favorito pra esse campeonato, ele tava ganhando tudo. Mas nesse evento aí, Eric Muniz se surpreendeu e ganhou dele por 4x0 nos pontos, certo? Então o campeão faixa preta absoluto foi o Eric Muniz aí nessa edição do Pan-Americano. Vamos pro feminino agora. No peso galo, Maísa Bastos derrotou Lavinia Barbosa por 9x0. Vamos pro próximo. No pluma, Jesamin Khan derrotou Tamir Izaquino por 2x0 nos pontos, certo? Vamos pro próximo. No peso pena, Ana Rodrigues derrotou Amanda Monteiro com o estrangulamento da montada, certo? Vamos pro próximo. No peso leve, Nathalie Ribeiro derrotou a Fefion Davis por 2x0. No peso médio, a Tamara Ferreira derrotou a Chloe McNally por 2x1 nas vantagens, certo? Vamos pro próximo. No meio pesado, Maria Mayla Jaziak finalizou a Isadora Cristina com o estrangulamento, certo? Vamos pro próximo. No peso pesado, Melina Cueto finalizou a Maggie Green Daddy com o estrangulamento, certo? Vamos pro próximo. Na super pesado, a Gabi Peçanha derrotou a Iara Soares por 4x0 nos pontos, certo? Na final absoluto, a Gabi Peçanha também lutou com a Iara Soares e venceu por 2x0 nas vantagens, certo? Então, a campeã feminina em faixa preta foi a Gabi Peçanha, certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se eu quis trazer aí os resultados das categorias do Pan-Americano, da IBJJF, que ocorreu esse ano. Espero que tenham gostado. Lembrando, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Também vou trazer outro vídeo, se vocês quiserem aí, falando sobre ser a sua favor ou não nesse fechamento. Vai que teve muito fechamento entre atletas da categoria, não lutaram, fecharam e já foram pro pódio. Se quiser, eu faço outros vídeos aí na sequência desse aqui, tá bom? Só pensa que se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo também, tá bom? Também deixa o like, muito importante. Também todos os patrocinadores do canal, tá aqui na descrição. Vai lá dar uma fusa. Beleza? Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau.